Se seguirmos o histórico de Iconoclast, desde a concepção do projeto até o lançamento final, foram em volta de 10 anos de desenvolvimento. Uma década. Imaginem agora que a Iconoclast foi criado por apenas uma pessoa. Joaquin Sandberg, mais conhecido como Konyak, dedicou uma década da sua vida para criar o que pode ser considerado como seu magnum opus. 10 anos, infelizmente, não quer dizer necessariamente que o jogo vai ter qualidade, mas no caso de Iconoclast, o tempo foi bem investido. Ele não é inovador. Por natureza, Iconoclast é simples. Um metroidvania com um mundo interconectado onde você controla uma mecânica chamada Robin. Mas quando você junta todos os elementos presentes aqui, desde seu aspecto audiovisual de cair o queixo até uma trama surpreendente que lida com temas complexos, Iconoclast se mostra como uma pérola dentro de um gênero muito saturado. O meu nome é Lucas, e hoje eu quero falar sobre Iconoclast, e como, depois de 10 anos, anos, ele quebra paradigmas e foge de clichês. O início de Iconoclast é traiçoeiramente inocente. Ele lembra clássicos do passado e até jogos modernos, onde você controla um, ou nesse caso, uma personagem, e um ambiente colorido que vive em um mundo aparentemente alegre, com uma música que pontua essa sensação. E assim como muitos desses jogos, a simplicidade é uma das grandes vantagens de Iconoclast. Robin, a protagonista do jogo, tem controles fáceis de entender, sem exageros ou diversas mecânicas que acabassem necessitando de tutoriais sem fim. Ela é uma mecânica que usa como principais ferramentas uma chave de fenda e uma arma de choque. Isso é basicamente o que você vai usar o jogo todo. Mas como todo bom metroidvania, ambos serão aprimorados, permitindo acesso a áreas antes inacessíveis ao jogador e novas formas de se batalhar. Mas Iconoclast é muito mais linear se comparado a diversos jogos do estilo, especialmente alguns recentes como Hollow Knight. Em muitos momentos, o jogo lembra mais um side-scroller de ação do que um metroidvania. Existe sim um mundo interconectado com áreas limitadas de acordo com as melhorias que você adquire, mas tudo sempre está atrelado à narrativa. O único tipo de melhoria que você ganha a se explorar, fora as que vem naturalmente com o progresso do jogo, são minérios que permitem que você crie tweaks. Eles são modificadores que dão um pouco mais de velocidade ao Robin, ou permitem que você absorva um ataque sem tomar dano, por exemplo. Claramente, não são um grande incentivo de exploração. Eu fui atrás deles mais pelo prazer inerte que eu senti em jogar Iconoclast, seja pela simples travessia dos diversos cenários que você encontra, ou pela resolução dos enigmas e superação dos desafios que ficavam no caminho desses baús que continham os recursos necessários para criar os tweaks. Nunca era pela recompensa em si. Isso acaba se atrelando a um problema de ritmo que o jogo tem, onde os momentos que você está simplesmente progredindo, enfrentando inimigos e abrindo caminhos bloqueados, são sim divertidos, mas muito menos interessantes que os momentos onde a narrativa avança, ou onde você enfrenta alguns dos chefes espetaculares que vão estar em seu caminho. É aquele sentimento que alguns dos melhores jogos 2D de ação oferecem ao jogador. Uma montanha russa de emoções, com momentos mais calmos de exploração e resolução de puzzles, até momentos de extrema adrenalina com combates frenéticos e situações intensas. Talvez os momentos mais calmos não sejam dos melhores, com áreas que se estendem demais no que se propõe, mas os momentos de adrenalina definitivamente estão entre os mais memoráveis do estilo. Uma fuga em um trem em movimento que culmina em uma luta contra um helicóptero, com um uso inteligente de terceiros e da arena em si durante a batalha. Uma exploração tranquila que acaba botando Robin no caminho de um tipo de furadeira que se assemelha a uma minhoca gigante, e um tipo de arena circular com várias etapas que moldam o chefe e sua estratégia. E apesar de óbvio pelo que está passando na tela, o jogo conta com uma pixel art extremamente detalhada e animações caprichadíssimas que ajudam a tornar os chefes mais ameaçadores e também telegrafam de forma clara os ataques e movimentos que eles vão realizar, tornando as lutas difíceis, porém equilibradas. Sério, alguns momentos são impressionantes, é só ver isso. Os personagens que você encontra durante o jogo, que se juntam à sua equipe, se juntam entre aspas, visto que você, em boa parte do jogo, só controla o Robin mesmo com eles te acompanhando. Fazem parte dessa equação. Eles são elementos que auxiliam o Robin durante as batalhas e às vezes são essenciais para sua vitória, adicionando outra camada de profundidade aos embates já memoráveis do jogo. Esses mesmos personagens fazem parte do elemento que mais me agradou e que eu considero a estrela de Iconoclast, sua história. Como eu citei anteriormente, Robin é uma mecânica. Ela usa sua chave de fenda não apenas para batalhar inimigos e destruir obstáculos, como também para ajudar as pessoas de seu vilarejo quando necessário. O problema é que no mundo de Iconoclast, ser mecânico é uma coisa ilegal. Boa parte do planeta é regida por uma teocracia chamada One Concern, uma religião que é comandada por dois seres conhecidos como Mãe e Ele. Mecânicos lidam com um combustível considerado sagrado chamado Ivory, e apenas os escolhidos pelo One Concern podem manusear o Ivory e os equipamentos que fazem uso dele. Claro, como toda teocracia opressiva e ditatorial, a fachada é que o Ivory é distribuído da forma necessária para que todos os vilarejos e colônias sobrevivam e que seus equipamentos tenham energia. Mas não é bem isso que acontece, então Robin acaba ajudando quem necessita de ajuda com os equipamentos, consertando-os quando necessário. Quem faz isso, porém, é punido com penitência, que nada mais é que uma sentença de morte, onde os habitantes ficam presos dentro de sua própria casa, aguardando seu carrasco. É aqui que a Iconoclast começa a mostrar suas verdadeiras cores. Ele abusa sim de clichês, como a protagonista inocente que quer ajudar os outros, mas acaba embarcando em uma aventura para salvar sua própria vida, e talvez até algo maior que isso. No trajeto, ela vai conhecer personagens que se encaixam em diversos arquétipos. O escolhido quer o arrogante, mas aprende com seus erros. A personagem que vive fora da sociedade opressora e tem uma solução para os seus problemas. A figura que age como um guia para a protagonista. Só que... esses arquétipos, na verdade, não são nada disso. Conforme a história progride, nós percebemos que esses personagens têm falhas profundas e uma visão muito mais limitada do que aparentavam no início. Todos são influenciados de uma forma ou de outra pelo contexto e sociedade em que vivem. O melhor exemplo disso é Mina. Chamada de pirata pelos membros do One Concern, Mina vive uma sociedade escondida que tem outro dogma. Eles seguem ensinamentos diferentes e se autodenominam como Aise, uma cultura que venera seus ancestrais e priorizam a reprodução. À primeira vista, tudo parece melhor. Os habitantes parecem viver com mais liberdade sem uma ameaça constante de penitência. Mas, no fim, é como trocar seis por meia dúzia, um dogma por outro, visto que nem tudo é como aparenta ser. A ameaça da penitência não está ali, mas outros tipos de problemas, tão graves quanto, estão. Se avaliarmos o título do jogo, esse questionamento de religiões e ideologias não é uma coisa tão surpreendente. Um iconoclasta é aquele que destrói imagens em geral. E o jogo é de fato sobre isso. Ele constantemente levanta esses questionamentos. E se o que você acredita não for o correto? E se houver falhas na sua linha de raciocínio? E se o grandioso propósito que alguém ou alguma instituição disse que você tem não for de fato um propósito e sim um uso da sua pessoa? A iconoclast mostra o perigo de seguir cegamente alguém ou algum dogma, independente de qual seja ele. Raramente existe um bem maior quando é fechado espaço para debate, dando voz apenas a uma pessoa ou uma instituição. Através de cenas surpreendentemente pesadas, falhas constantes e problemas recorrentes em todos os tipos de pensamentos que encontramos no decorrer do jogo, o que é possível retirar de iconoclast é que não existe resposta fácil para os problemas que encontramos como indivíduos e como sociedade. É um jogo que constantemente quebra expectativas e subverte imagens pré-definidas do que é ser um vilão e o que é ser um mocinho. Tudo isso aliado a mecânicas refinadas e alguns dos chefes mais divertidos que eu já enfrentei no gênero. Unindo isso, Konyak, depois de todo esse tempo e esforço, criou um dos destaques pessoas em um estilo extremamente difícil de se destacar. Oi gente, o meu nome é Lucas e eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, especialmente esse pessoal que tá passando na tela, que faz com que o Kill Nautilus possa continuar existindo. Se vocês têm interesse em ajudar o canal, dê uma olhadinha no nosso Apoia-se, que qualquer ajuda faz toda a diferença. Valeu e até o próximo vídeo!